E sem mostrar resultado algum até o momento, a CPI da pedofilia deve retomar os trabalhos na próxima semana. A previsão é de que aconteça depoimentos de duas testemunhas do caso Pianco. No dia 15 de setembro, acabou o prazo de 120 dias para que a CPI da pedofilia concluísse seus trabalhos. Os membros resolveram prorrogar por mais 120 dias. Acontece que, por enquanto, os resultados são inexpressivos. A CPI não conseguiu vencer a queda de braço com o Tribunal de Justiça, que não vai enviar nem explicar por que os 304 processos de crimes sexuais foram arquivados e por que os deputados não podem ter acesso aos documentos. Isso atrapalhou ou ajudou os membros da comissão, que conseguiram uma boa desculpa para não investigar centenas de casos de pedofilia. Na próxima semana, o relator da CPI, o deputado Donald Fernandes, informou que os trabalhos retornam. Serão ouvidas duas vítimas do assessor especial dos povos indígenas, Francisco Pianco. As duas índias e Awanaas vão falar para os deputados o que informaram a Polícia Federal, que está investigando o caso. Em seguida, os membros vão chamar Pianco. Os casos de apuração de casos de violência nós estamos fazendo também, só que são muito difíceis. Quando se abre um caso, há todo um sigilo a ser respeitado. O judiciário não pode abrir esse sigilo. Nós não fazemos também, não temos como abrir, porque trata-se de menor. Então há toda uma dificuldade no processo de apuração. Mas os deputados que compõem a CPI estão conseguindo uma válvula de escape. Estão informando que a ideia principal da comissão era criar medidas preventivas. Isso está quase concluído. Será criado pelo governo um centro de atendimento às vítimas. E tem o projeto da criação de uma delegacia de atendimento a crianças e adolescentes, que foram vítimas de qualquer violência. E no próximo dia 27, a justiça inaugura a vara especializada. Se tudo isso acontecer, os deputados vão poder respirar, mesmo não punindo nenhum pedófilo.